Música Estudante acusado de agredir e causar a morte de colega vai aguardar julgamento na prisão. A decisão unânime levou em conta a necessidade de garantia da ordem pública, o perfil agressivo do réu e a natureza grave do crime cometido. O vídeo começa com uma adolescente caída no chão e outra puxando a perna dela. A menina dá socos e pisa uma, duas vezes na vítima. Nesse outro vídeo, a briga é entre crianças. Depois de discutir, a menina empurra a mesa e dá tapas em um menino. As imagens chocam, mas é cada vez mais comum briga entre alunos dentro das escolas. Em Belo Horizonte, um estudante de 18 anos vai responder por homicídio depois de agredir um colega de 17 anos que morreu. O caso ocorreu em 2018 em uma das quadras de esportes do Instituto de Ensino Público Estadual na capital mineira. Os alunos do colégio estavam jogando futebol quando começou uma briga. De acordo com a acusação, um dos estudantes foi agredido, fugiu do local, mas acabou sendo perseguido por um dos jovens, que o atingiu com um chute na cabeça. A vítima estava perto de uma escada e caiu nos degraus. Ela recebeu o atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O estudante teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. A defesa queria que ele recorresse em liberdade, mas o pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. No Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, observou que a prisão do estudante teve como base elementos concretos, como a gravidade da conduta e o fato de o acusado há muito tempo apresentar comportamento agressivo. Para o ministro, a prisão é recomendada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, segundo o magistrado, existe o risco do acusado cometer novo delito, já que possui registro de ato infracional quando ainda era menor. Tchau, tchau.